Cadê você, Bolsonaro? Foi o que perguntou na quinta-feira, 29 de dezembro, a mulher de um dos quatro bolsonaristas presos por envolvimento em atos de vandalismo praticados no último dia 12 em Brasília. A resposta é que Bolsonaro está chegando a Miami, na Flórida, para onde decolou em avião da Força Aérea Brasileira nesta sexta-feira 30, depois de fazer uma live em que evitou mencionar a própria viagem. O ainda presidente da República disse que a gente não vai jogar a toalha, deixar de fazer oposição, mas se mandou para os Estados Unidos preocupado com o fim do foro privilegiado. Na dúvida em relação a seu futuro político e jurídico, correu, ou melhor, voou para bem longe do país. Decepcionou a própria militância acampada há dois meses em frente a quartéis, alegando que perde-se a batalha, mas não perderemos a guerra. Esse reconhecimento indireto da derrota eleitoral é o máximo de que Bolsonaro foi capaz. Enquanto isso, Lula indicou o petista Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras e, com receio de perder popularidade, subindo a rampa junto com a inflação, prepara uma medida provisória para prorrogar a desoneração de combustíveis. O afrouxamento da Lei das Estatais, aprovado na Câmara e pendente no Senado, pode facilitar a confirmação de Prats, que já sinalizou com a mudança da política de preços da empresa. Não faltam pontos questionáveis na atuação do governo eleito durante a transição. O que falta é uma oposição democrática, sensata e objetiva que não fuja do país com medo de ser presa.